Então, vamos começar montando os bracinhos pra costurar, tá? Pro bracinho aqui é bem simples, eu vou utilizar esse arame aqui, que chama arame limpa cachimbo, tá? Porque ele é um arame articulado, ele já vem revestido aqui com esse pelinho, e daí ele já faz o papel do enchimento também. Mas vocês podem usar um arame normal, tá? Você pode usar um arame normal e revestir com fita. Quem quiser trabalhar com esse arame, que eu adoro trabalhar bracinho com esse arame aqui, nas minhas peças, tem lá na loja da Leilarte Aviamento, que manda aqui o material, então, pras aulas do Feito à Mão. Link da loja tá aqui na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto, tá? Pra vocês adquirirem este aramezinho aqui, tá? Então, aqui, ó, na ponta do meu, eu dobrei o meu arame no meio e na ponta eu deixei aqui um circulozinho, tá? Que eu vou introduzir aqui dentro da mãozinha dele, dela, né? Lembra que a gente deixou aqui a aberturinha, ó? Então, eu vou introduzir aqui, tá? E esta parte aqui do arame, depois eu vou introduzir aqui no bracinho. Mas antes eu vou fechar agora esse anel mágico aqui de quatro pontos. Lembra que a gente deixou aqui o fiozinho pra fechar? Agora a gente vai fechar. Tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, na agulha e vou fechar aqui os meus quatro pontos, ó. Vou encerrar aqui, ó. Um, dois, três e quatro pontos. Vou puxar bem aqui, fechar bem, fechar bem apertadinho. Deixa eu botar de novo aqui que escapou o meu fio. Então, aqui, ó, coloquei de novo na minha agulha. Puxei bem aqui, ó, pra fechar bem, esse anel vai ficar bem firme. Agora eu vou dar nozinho aqui pra trancar, tá? Não tem problema aqui da nova que vai ficar dentro lá, vai ficar escondido. Hoje a minha agulha tá meio, tá rebelde. Não quer ficar com o fio na agulha. Aqui. E vou dar um nozinho aqui pra trancar. 10x0 aqui, né, pro meu fio que tá lutando comigo. Na briga entre o fio, ele ganhou, tá? Então, ó, apertei bem no nozinho. Agora eu vou esconder esse fio aqui dentro ainda e vou cortar o excesso dele. Tem que ficar bem apertadinho, tá? Por isso que a gente deixa pra apertar aqui no final já com o arame, tá? E cortamos o excesso, tá? Agora esse arame aqui, a gente vai passar pelo bracinho, tá? Deixa eu dobrar aqui a pontinha. Eu venho aqui e vou passar ele lá em cima, saindo lá na aberturinha do bracinho lá em cima. Saí com o bracinho aqui, ó, tá vendo agora que eu puxar a mãozinha já entrou lá dentro, ó, tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pinguinho de cola pano aqui dentro. Ou cola de silicone. Aqui na minha santinha vão ser só colagens, tá? Porque é peça decorativa, né? Então, vou só trabalhar com colagem. Vou usar uma cola pano de boa qualidade, né? Que não vá descolar na lavagem. Tem que ser uma cola lavável. Isso tudo diz na embalagem, tá? Ou uma cola de silicone, a cola que vocês quiserem, tá? Então, eu puxo aqui, ó, pra guardar minha mãozinha lá dentro. Puxo bem, ó. Tá vendo? Já ficou presa aqui a mãozinha. Olha que fácil aqui. Agora, esse arame aqui, ó, eu vou dobrar ele, vou esconder dentro daqui da minha peça também. Vou tirar o excesso, né, que não tem necessidade, e dobrar a pontinha pra guardar lá dentro. Então, eu tiro aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Dobra aqui bem essa ponta pra botar lá pra dentro. Deixa eu puxar bem aqui, depois eu volto um pouquinho. E guardo lá dentro o excesso do arame, tá? Tá? Então, aqui, ó, prontinho. Agora, o outro bracinho é só eu fazer exatamente igual, tá? E depois eu venho fazer o outro exatamente igual e venho pra gente costurar nela. Então, aqui, ó, com todas as nossas peças finalizadas, vamos começar a montar a nossa santinha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de colocar os braços, é posicionar a cabecinha dela, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar a cabecinha dela. Quando vocês irem fazendo a peça, vocês vão ver que dentro a gente botou aquela estrutura da caneta, tá? Vocês podem moldar a cabecinha no sentido que vocês quiserem. A minha, eu moldei ela, levando ela pra frente, assim, conforme vocês vão botando o enchimento, vocês vão moldando a cabecinha, tá? Não é difícil, não precisa ter arame no pescoço pra você deixar ela nesse movimento de oração, assim, ó. O próprio crochê que a gente fizer aqui, que a gente for fazendo, já, e a articulação que a gente coloca dentro, já deixa ela posicionada, ó. Então, é só, o que que eu fiz aqui? Eu só movimentei minha cabeça, assim, e trabalhei ela pra que ela fique nesse movimento aqui, ó, deitadinha de oração. Não precisa arame no pescoço pra isso, tá? É só vocês irem trabalhando com ela, assim, ó, que ela já vai ficar na posição certinha, tá? Então, a minha eu já pus aqui, ó, ela já tá no movimento de oração. Então, aqui, eu sei que vai ser a frente do meu trabalho, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou posicionar os bracinhos aqui pra começar as costurinhas, ó. Então, ó, aqui vai ser a frente, então, eu sei que eu tenho que botar um bracinho aqui, e eu vou costurar aqui, ó, rente a última carreirinha do corpinho, ó, tá? E vou colocar o outro bracinho do outro lado aqui, posicionado, pra que eles fiquem os dois iguais, né? Então, acho que esse é o arame que tá. O bracinho. E como o bracinho tem arame, a gente consegue moldar ele como a gente quer, ó, tá vendo? Então, vou alfinetar aqui o meu bracinho, pra gente começar, então, as costuras. Deixa eu só ajustar esse daqui, que o arame tá meio torto dentro dele. Apertei demais o arame. Ó, vamos colocar, posicionar os dois pra que fiquem iguais, né? E começar a costurinha, então, do bracinho. Tá? Então, eu vou introduzir aqui o fio na minha agulha pra gente fazer a primeira costurinha. Então, aqui, ó, com o bracinho devidamente posicionado, vamos introduzir aqui o fio na agulha, pra gente tá... Porque é uma costura bem simples aqui no nosso bracinho, tá? Muito simples, e são pouquinhos pontos de costura. Ó, como eu falei, eu vou costurar ele rente a última carreirinha do fio verde aqui, ó, em verde, tá? E eu vou costurar o meu bracinho, vou passar aqui, ó, pra dar um acabamento melhorzinho aqui por baixo. Eu vou costurar o meu bracinho mais de ladinho, assim, não vou costurar ele reto, assim, eu vou costurar ele mais deitadinho, assim, ó. Ó, olha esse guinho pela minha agulha, ele tá um pouquinho deitadinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegando o ponto aqui, e o ponto do meu bracinho também aqui, ó, pra fazer essa costurinha. Rente aqui a última carreirinha do fio verde, ó, tá? Assim. Pego aqui, e pego aqui também, gente, a última carreirinha do fio verde, ó. Tá? Vou dar o acabamento aqui no último pontinho pra voltar lá, rematar lá atrás também. Vou pegar aqui nesse último aqui do cantinho, vou pegar só uma alcinha aqui pra não marcar, tá? Ó, então eu fiz aqui, ó, agora eu vou voltar com ele aqui atrás, pra dar um acabamentinho aqui atrás. É bem, muito simples a costura, tá? Então, eu pego aqui também, ó, o pontinho aqui, e aqui no meu bracinho. Lembrando que o nosso bracinho tem arame, então ele é bem, bem tranquilo de moldar ele. Ó, tá? Já tá pronto aqui. Senti que o meu braço tá bem firme aqui, ajusta os pontinhos, não tem mais risco nenhum do meu bracinho soltar, ó, já tá bem firme. Agora eu vou vir com esse fio aqui, ó, e vou perder ele aqui atrás, e vou deixar ele em espera aqui, pra quando a gente fizer a outra costura do outro bracinho, a gente une os dois aqui atrás, ó. Então, eu venho com ele aqui e faço assim, ó, deixei ele aqui, vou costurar o outro bracinho, e encontrar os dois fios ali pra gente dar nozinho. Ih, tranquei aqui no fio, tá? Então, eu vou fazer a minha outra costurinha aqui e já retorno. Feita aqui a costura dos dois bracinhos, encontrei as duas pontas dos fios que eu costurei aqui, ó, no mesmo ponto aqui atrás, pra gente dar aqui três nozinhos bem apertados e cortar este fio, tá? Ó, um... Dois e... Opa! O fio quase ficou curto demais. Três. Vamos cortar aqui os excessos e esconder este fio dentro da nossa santinha. Ó, esse nozinho aqui, vou impedir que o nosso trabalho desmanche, tá? Então, aqui. Feita a costura dos bracinhos, não se preocupem tanto agora com os bracinhos, porque no final, com a colocação do mantinho, a gente ainda vai trabalhar nesses bracinhos aqui, algumas colagenzinhas, ó. Mas os nossos bracinhos, ó, ele tem... Arame pra que fique aqui como a gente quiser, ó. Se a gente quiser deixar ela aqui, ó, só em posição de oração, a gente só vai... Né? Se a gente quiser deixar ela aqui, ó. Se vocês quiserem fazer ela na versão segurando o bebê, tá? É muito gostoso de trabalhar com esse bracinho. Vamos deixar ele aqui agora esperando, e a gente agora vai fazer o cabelinho dela, ó. Cabelinho da nossa santinha está aqui, e a gente vai aplicar na cabecinha dela, deixa eu ver aqui. A frente do meu cabelinho. Aqui. Então, onde a gente... Aqui é a frente do meu cabelinho. Porque aqui atrás foi onde a gente fez o arremate do fio, ó. É quase imperceptível, mas dá pra ver um pouquinho. Então, a gente põe tudo pra trás. Eu venho aqui, ó, e vou encaixar o cabelinho na cabecinha dela assim, ó. O cabelinho é um pouquinho mais largo com a cabecinha dela, propositalmente, pra que ele tenha um bom encaixe. Assim. Tá? No cabelinho, como a gente já tinha falado antes, eu vou fazer só a colagem, tá? Se vocês quiserem, vocês podem vir costurando aqui a base do cabelinho aqui, ó. Depois da colagem. Mas eu não vou, porque a santinha é a peça totalmente decorativa. Então, eu vou só colar. E pra fazer isso, eu vou usar a cola pano. Lembrando, né, que se a cola for de boa qualidade, não tem problema nenhum de vocês colarem, tá? Então, ó, vou aplicar a cola pano tudo aqui dentro do meu trabalho. Passei aqui, ó, a cola pano tudo dentro aqui do meu trabalho. E agora eu vou encaixar aqui o cabelinho na cabecinha dela. Se baseiem aqui pra colar o cabelinho aqui pela última carreira, pela primeira carreira aqui em diminuições, ó. É bem em cima dessa carreira aqui, ó, que a gente vai começar a colar o cabelinho dela pra ficar assim, ó. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui o cabelinho dela e esperar o tempo de secagem da minha colinha aqui. Né? Porque ela demora um pouquinho pra secar, então o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui todo esse cabelinho e vou esperar ele secar. Então, ó, enquanto que o nosso cabelinho vai secando, a gente vai fazer aqui o bordado do rostinho dela, tá? Enquanto que vai secando aqui a colagem do cabelinho, tá? Depois a gente monta o penteado dela. Pra fazer aqui, ó, o bordadinho do rostinho dela, a gente vai começar a contar aqui, ó, da primeira carreira de aumentos que a gente tem, que é a primeira carreira da cabeça, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, entre a sexta e a sétima é onde eu vou bordar o nariz, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, bem no meio da cabecinha dela pra bordar o nariz. Vou entrar com o meu fio aqui na lateral, pode ser em qualquer ponto, tá? Vou entrar com ele aqui e vou cair aqui em cima e vou bordar o narizinho dela sobre três pontinhos, bem no meio do rostinho dela, tá? Então, ó, vou deixar esse daqui pra depois a gente amarrar junto. Vou tirar o marcador e vou contar aqui, ó, um, dois e três. Sobre três pontinhos é onde eu vou fazer o bordadinho do nariz dela. Um, dois, três, desculpa, sobre quatro pontos, não é três? Quatro pontinhos. Vou passar aqui uma vez e vou passar aqui duas vezes, desse jeito. Bordadinho aqui, já tá acostumado aí, quem me segue, já tá acostumado a fazer esse bordadinho do narizinho aqui, tá? Passei aqui o fio, ó, duas vezes, agora a gente vai contornar aqui o bordadinho. Então, eu vou virar minha bonequinha desse jeito e vou vir contornando por baixo das duas laçadas que eu tenho aqui, ó, por baixo delas. Tem que passar por baixo dos meus fios aqui, ó. E vou contornando aqui, fazendo o bordadinho, ó. Puxo, passo por baixo e o fiozinho sempre fica atrás da minha agulha, ó, tá? Ó, vou contornando aqui todo o narizinho dela, sempre passando por baixo das laçadas. E vou ajustando e vou passando. Até chegar lá na outra ponta. Vou passando. E vou ajustando aqui a tensão da laçada, ó, pra que meu bordado fique simétrico. E vou passando. E uma última vez aqui no cantinho. Passei aqui. Agora eu vou voltar bordando pro outro lado, pra aumentar um pouquinho esse nariz. Então, agora eu volto fazendo o mesmo bordado, só que no sentido contrário, ó. Volto pro outro lado aqui, ó. Bordando o narizinho. Desse jeito. E sempre vou ajustando aqui, ó. As laçadas pra elas ficarem bem bonitinhas. Assim. Assim. Até chegar ali na outra ponta. Assim. E aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó. Agora eu vou vir com esse fio aqui dentro, onde eu iniciei, e vou encontrar com esse daqui, ó. Que eu deixei em espera aqui, ó. Pra gente amarrar os dois juntos, ó. Então, eu vou encontrar com esse fiozinho agora. Encontrei aqui, ó. As duas pontas, vou dar nozinho. Um. Dois. E vou esconder esse nozinho lá dentro. Vou cortar aqui os excessos. Vou vir com a minha agulha e vou esconder aqui dentro esse nozinho. Puxo lá pra dentro pra esconder. Ajusta aqui os pontos que eu passei, pra não ficarem marcados. E ajusta aqui o meu narizinho também, pra que ele fique bem bonitinho. Tá? Então, ó. Feito o narizinho dela. Pra fazer o bordadinho do olhinho dela, eu já fiz o primeiro aqui. E a gente vai fazer o próximo junto, ó. Eu estou com o fiozinho preto aqui, ó. Dei um nozinho na ponta deles, que é o mesmo fio. Só que desfiado em dois, tá? Ele tá mais fininho que eu desfiei, deixei ele só em dois cabinhos. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho dela, pra vocês visualizarem bem o bordado. Vou entrar com o meu fio em qualquer ponto aqui da minha boneca, ó. Pra trancar esse nozinho lá dentro. E vou cair aqui, ó. Uma carreira pra frente do cantinho do nariz dela, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três carreiras pra cima. Vou vir aqui, ó. Vou sair aqui. Vou trancar esse nozinho dentro do meu trabalho. Tá? Feito isso, agora a gente vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Deixa eu só conferir se é. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou entrar aqui e vou vir no pontinho aqui embaixo, ó. Só que quando eu vir no ponto aqui embaixo, eu vou pegar aqui o meu fio e vou passar por baixo da minha agulha assim, ó. Desse jeito. E vou puxar aqui o meu fio. Feito isso, agora eu vou entrar de novo aqui e vou vir no pontinho do lado aqui em cima, ó. Desse jeito. Vou ajustar aqui. Pra que o meu bordado não fique repuxado. Agora eu vou voltar aqui no mesmo ponto. E vou vir aqui em cima, ó. Uma, duas, três carreiras pra cima também. Bem no cantinho do olhinho aqui pra fazer a sobrancelha. Puxo. Venho sempre aqui no bordado, ó. E ajusto ele pra que ele fique bem... Bem bonito. Com a ponta da minha agulha, eu ajusto o bordadinho. Agora eu conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E duas pra baixo, ó. Um, dois. No sexto ponto, duas carreiras pra baixo. Agora eu vou perder esse fio aqui dentro do meu trabalho. Deixa eu tirar aqui um roscadão pra cima. Desse jeito. Ajusto. Atenção. E agora eu vou entrar de novo com ele, vou perder ele aqui. E cortar o excesso que tá pronto. Tá? Prontinho. Vou esconder aqui dentro. E tá pronto aqui o bordadinho do rostinho. Super fácil, né? Olha que lindo que fica bem delicado, né? Agora pra gente finalizar aqui a parte do bordado, vamos passar um blushzinho na bochechinha dela. Pra dar aí um aspecto bem lindo pra ela. Então eu pego aqui meu blush, eu vou tirar o excesso aqui na... E vou passar aqui, ó, bem embaixo dos olhinhos dela o blushzinho. Desse jeito. Vou fazer dos dois lados iguais. Pra ficar bem coradinho aqui a bochechinha dela. Dá um aspecto bem lindo nela. Olha que linda que fica. É um bordado muito simples e fica muito lindo, ó. Tá? Agora com a sujeirinha do meu pincel, eu passo um pouquinho aqui em cima do narizinho dela também, ó. Só com a sujeirinha do meu pincel. Tá? Olha que linda. Super delicada, né? Tá feito aqui o bordado do rostinho da nossa santinha, tá? Vamos dar sequência agora na montagem dela, que só falta isso, pra gente finalizar essa peça linda. Eu fiz aqui, então, o bordadinho do rostinho dela e agora a gente vai fazer aqui os detalhes. Vamos fazer agora a montagem dela, começar a fazer as colagens e os detalhes. Eu separei aqui os acessórios que eu vou usar na minha santinha. Eu vou explicar pra vocês tudo que eu tô usando, tá? Eu vou levantar assim o cabelinho dela, porque o penteado vai ser a última coisa que eu vou fazer, tá? E pro cabelinho não me atrapalhar, eu vou levantar ele assim, ó, tá? Então, aqui, ó. Eu vou começar colando aqui na golinha da blusa dela alguns strass, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho as cartelinhas de strass, que são essas aqui. Elas são vendidas em cartelas grandes. Eu já usei bastante, então... Já não tenho tanta cartelinha, tanto strass. Mas é que elas vêm assim, nas cartelas grandes. E elas custam em média de R$9,90. Eu já fiz muita peça usando strass, muito laço, muita coisa. Mas ainda tenho, porque elas realmente rendem bastante. Então, aqui, ó. Eu vou cortar pequenas tirinhas assim. Eu vou pegar essa mais inteira aqui pra fazer a tiara do cabelo. Mas eu vou cortar pequenas tirinhas assim, ó. E vou colar aqui em torno da golinha dela, ó. Assim, ó. Tá? Vou colar aqui em torno da golinha da blusinha dela. Tudo em torno aqui da blusinha dela. Aqui atrás, onde o cabelo vai tapar, eu não vou colar, tá? Eu vou vir mais ou menos daqui, ó. Depois do bracinho, mais pra frente aqui, fazendo a golinha dela aqui, tá? Mais onde vai aparecer. Pra fazer essa colagem, eu vou usar a cola de silicone fria, tá? Vocês podem usar aí a cola da preferência de vocês, tá? Ó. Então, vem aqui, ó. Passa um fiozinho de cola. É bem tranquilo de fazer. E venho colando aqui. Bem rente aqui na divisa das manguinhas, da blusinha dela. Como a cartelinha é inteira, aqui eu não preciso nem cortar, nem ir colando um por um, tá? Porque eu já posso colar direto assim, ó. A faixinha. Eu já deixei as minhas faixinhas cortadas aqui pra adiantar, ó. Opa, não é essa. É essa aqui. E eu vou só fazendo essa colagem aqui, ó. Tudo em torno aqui. Até chegar aqui nessa outra ponta também, tá? Então, aqui é só fazer essa colagenzinha. Eu vou fazer aqui porque é básico e já volto pra gente dar sequência, tá? Eu colei as pedrinhas aqui, né? No colarinho dela, da blusinha. E ficou assim, tá? Agora, a gente vai colocar o manto nas costas dela, tá? Então, o meu manto está aqui, ó. Esse é o nosso manto. E a gente vai passar ele nas costas dela, tá? Assim. E daí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou posicionar o manto nela, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar o manto de outro jeito, tá? Eu vou fazer desse jeito assim, ó. Essa parte aqui, ó. Do manto, eu vou passar por trás do bracinho dela. Desse jeito. Assim, ó. Deixa eu soltar um pouquinho mais aqui pra ele ficar bem proporcional. Porque depois que eu arrumar aqui, é que eu vou fazer a colagem. Então, essa parte aqui eu passo atrás do bracinho dela. Essa parte de baixo do manto aqui, ó. Eu vou encontrar com essa daqui. Assim. Eu vou alfinetar aqui pra vocês verem como que eu tô fazendo. Aqui do ladinho. Agora, eu vou botar um alfinetinho aqui. Só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Tem que já botar, porque depois, quando a gente colar, não tem mais como voltar, né? Então, ó. Tá vendo aqui o manto? Olha. É assim que eu vou colocar o mantinho nela, tá? Porque daí agora eu vou passar cola e vou colar ele aqui, ó. A minha santinha, o manto dela vai ficar desse jeitinho, que eu acho que fica bem lindo, tá? Se vocês quiserem passar nos dois bracinhos e fazer diferente, vocês podem fazer como vocês preferirem, tá? Aqui ele tem que ficar mais folgadinho mesmo. Tá? Mas eu acho que assim ele fica bem lindo, ó. E daí ele bate aqui e bate aqui também, ó. Tá? Daí, pra fazer a colagem é bem simples. Eu vou tirar meu alfinete. Vou passar a cola aqui nessa região de baixo. Vou colar. Vou passar a cola aqui nessa região aqui e vou colar aqui na frente também, assim, ó. Um bem encostadinho no outro, assim, ó. Tá? Porque depois aqui a gente vai botar um acessório. E daí aqui atrás não precisa colar. Só aqui que ele já vai ficar firme no lugar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui também com cola pano, tá? Cola pano lavável. E você pode também fazer com cola, com a cola da preferência de vocês. Eu vou fazer com cola pano e o alfinete espera a secagem. Eu prefiro a cola pano. Eu acho que ela fica mais delicada a colagem, tá? Então, agora eu só vou fazer essa colagenzinha aqui e deixar o tempo de secagem dela, que nem eu fiz aqui. E daí eu retorno pra gente dar segmento. Agora eu vou pegar. E daí, pra mim, botar esse acessório aqui. Aqui eu vou colar com uma cola pega mil, tá? Desculpe, uma cola universal da Círculo. Mas pode ser a cola instantânea também. Pode ser qualquer cola, tá? Cola de silicone. Mas eu acho que aqui, como é um metalzinho, né? Eu vou botar essa cola aqui, que ela é mais forte. Pra garantir que vai colar, ó. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou colar meu acessório bem aqui, ó. Bem aqui na... Na emenda aqui, ó. Lembrando que aqui você pode botar o acessório que vocês quiserem, tá? Não precisa ser necessariamente esse. Vou botar uma alfinetinha aqui e esperar secar também essa parte aqui, tá? Vou alfinetar. Deixar secar bem. E vamos pro próximo, tá? Agora, a gente vai arrumar aqui o cabelinho dela. Assim. Cabelinho da nossa... Da nossa... Deixa eu fechar minha cola aqui, porque senão ela vai secar, né? Da nossa... Santinha, ó. Ele tá assim, ó. Já dividiu. Vocês viram que eu já dividi um pouco pro lado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pentear bem ele assim. E eu vou deixar o cabelo dela bem longo, tá? Eu vou cortar, mas eu vou deixar ele longo. Então, eu não vou fazer véu nela, então eu vou fazer um cabelo bem longo. Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou enrolar as mexinhas pra trás, assim, ó. Vou ajustando e vou enrolando. Opa. Assim. Pra elas ficarem bem direitinho. Só uma parte aqui da frente. Desse jeito. Tá? Deixa ela aqui atrás, ó. Agora eu venho com esse lado fazendo a mesma coisa aqui, ó. Levando lá pra aquele lado lá, ó. Porque eu vou fazer um cabelinho mais de ladinho, ó. Vou enrolar aqui. Vou enrolando. Pra encontrar com o outro lado do outro lado. Até quase o final. Tá? Pronto. Assim. Acho que aqui dá pra mais um pouquinho. Pronto. Eu quero que o cabelinho dela fique todo desse ladinho aqui mesmo, ó. Quero que ele fique solto desse ladinho aqui e preso aqui. Vou levar ele bem pro ladinho aqui, ó. Fazer um penteadinho mais de lado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora essas pontas aqui, ó. Eu vou amarrar. Esse cachinho aqui, ó. Que eu trouxe. Junto com esse daqui. Eu vou amarrar com o mesmo... Um fio da mesma cor do cabelinho dela pra não aparecer, né? Então, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai mais pro ladinho. Mais esse lado aqui. Que vai ficar solto, ó. O lado que tá oposto ao lado que foi pro braço, ó. Tá vendo? Bem assim que eu quero o cabelinho dela, tá? Então, eu vou amarrar aqui mais de ladinho. Vou pegar aqui um fiozinho da cor do cabelo. Vou pegar um fiozinho aqui. Pra fazer essa amarraçãozinha aqui. Deixa eu soltar um pouquinho mais aqui. Porque eu acho que eu peguei demais. Deixa eu ajustar bem aqui pra não errar. Pra que ele fique bem firme também. Depois que amarrar um, eu vou ter como voltar. Então, eu venho aqui. E vou trazer ele aqui junto com o outro. Pronto. Agora eu venho pro fiozinho aqui, ó. Da mesma cor e vou amarrar. Essa laçadinha aqui. Puxo bem. E vou dar um nozinho. Vou deitar aqui pra facilitar. Aperto bem. E depois aqui eu vou colar um acessório, então não vai aparecer. Esse aqui eu posso deixar aqui junto com o cabelo, porque ele é da cor do cabelo. Tá? Tá bom. Agora eu vou arrumar aqui o cabelinho. Pra vocês entenderem o que eu fiz aqui. Olha que lindo que fica o cabelinho dela. Tá? E ele fica mais desse ladinho aqui mesmo. Tá? Agora, depois que eu fiz aqui o que eu arrumei, eu vou colar aqui, ó, em cima da minha narração, o mesmo que eu colei lá na gola da blusinha dela, ó. Um estrazinho douradinho, um pedaço do meu estrazinho douradinho aqui, ó. Bem em cima aqui também com cola pano, tá? Com cola pano não, desculpa. Com cola de silicone fria. Só vou vir aqui e vou fazer aqui como se fosse a presilinha do cabelinho dela assim, tá? E depois eu vou cortar um pouco do cabelo dela, porque o cabelo dela, ó, ele tá arrastando embaixo, né? Eu vou cortar ele aqui, ó, rente, uma carreirinha assim pra cima aqui da barra do vestidinho dela, tá? Mas, como eu falei, ele vai ser um cabelo bem longo, porque como ela não tem véu, o cabelo dela vai ser o véu, tá? Então, ó. Então, eu vou fazer o corte do meu cabelinho aqui e colar minhas pedrinhas ali, que é básico, e daí eu volto mostrando pra vocês. Acessório do cabelo e cabelo arrumado, então, olha como é que ficou. Depois que eu colei o acessório, marrei o cabelinho e ele ficou assim, ó. Mais de ladinho, mais pro lado, onde não tem o manto, tá? Agora, a gente vai colocar a tiara na cabeça dela. Então, a tiara que tá aqui, ó, é a mesma cartelinha de strass, né, duplo, e eu vou de uma ponta a outra aqui, ó. E depois eu coloco essas pontinhas aqui embaixo do cabelinho, ó. É bem rente aqui o cabelinho dela, ó, tá? Não é toda a cabeça, é só aqui nessa base, como se fosse de orelha a orelha, tá? Então, ó, daqui eu vou passar a minha colinha e vou colar a tiarinha aqui, desse jeito, tá? Tá aqui. Daí, aqui também pode ser a cola de silicone, pode ser a universal, a cola que vocês preferirem, tá? Vou passar. Então, aqui, pra ela não me atrapalhar, vou passar a colinha, tá? E agora eu venho com a tiarinha aqui, colocando na cabecinha dela. Deixa eu ver o lado certo. Aqui. E vou colar aqui, ó, de ponta a ponta. Bem aqui, ó. Bem rente o cabelinho dela, tá? Desse jeito. Dá pra que ela fique reta, os dois ladinhos iguais, né? Tá? Vou alfinetar aqui e esperar o tempo da secagem daqui também. Tiara colada, então, ó. Já tá sequinha a minha cola, já secou. Agora a gente vai arrumar os bracinhos dela, tá? Eu botei aqui um alfinete pra mim guiar aqui como que eu ia fazer esses bracinhos. Eu não vou fazer os bracinhos dela assim em oração. Eu vou deixar esse bracinho aqui mais pra baixo. E esse daqui, eu vou colar aqui a blusinha dela. Lembra que tem arame no bracinho, tá? Então, ele dobra, ó, tá? Mas eu vou dar um pinguinho de cola aqui embaixo na manguinha. E vou segurar ele aqui bem perto do coração, ó. Como se ela estivesse em constante oração. Porque depois do terço eu vou botar nessa mão. Esse daqui eu vou botar um pinguinho de cola aqui embaixo do manto, ó. E vou deixar ele mais aqui embaixo, apoiado assim, ó. Como se ela estivesse levando a mão no coração, né? E essa aqui mais pra baixo, assim. É bem assim que eu vou colocar a mãozinha dela, tá? Eu vou botar a cola pano. Eu vou alfinetar aqui só pra vocês verem como que eu vou fazer. E a cola eu coloco aqui, ó. No manto que vai ficar assim, ó. Tá? Daí eu vou alfinetar e esperar secar, né? Aqui eu vou usar cola pano, tá? Tudo que tá no tecido eu vou usar cola pano. E essa daqui eu vou trazer aqui bem rente ao coração, ó. Como se ela estivesse... Com a mão no coração. Que eu acho que fica bem bonito assim. Se a gente sair do tradicional com as mãos unidas em coração. Mas se vocês quiserem, vocês podem botar as mãos juntinhas também, né? Façam como vocês acharem melhor. Eu acho que assim vai ficar bem legal, tá? Então eu vou botar um pinguinho de cola aqui e deixar crescer. Pra assim ficar na posição certinha. O resto das colagens aqui já estão todas feitas, ó. Já tá tudo aqui no seu devido lugar colado. E daí também vou mostrar pra vocês agora aqui como que eu vou fazer com a coroinha dela, tá? Eu vou deixar ela aqui enquanto que eu mostro pra vocês a coroa. A coroa dela é essa daqui, ó, gente. Essa coroazinha aqui eu não sei se ainda tem lá no site da Leilart. Mas lá no site da Leilart tem vários modelos de coroas lindas. Inclusive tem esse daqui, ó, que eu ia usar. A princípio esse aqui, mas eu achei que ela tava um pouco exagerada. Eu ia querer botar bastante brilho nela, tá? Daí se vocês comprarem aqui ali, não coloquem o brilho aqui, coloquem só a coroa. Ela vem assim, ó. Eu acho que tem ainda lá no site dela, tá? Mas você dá uma olhadinha lá na página. Ela veio com essas pedrinhas azuis. Toda vez que eu faço uma santinha, eu troco as cores das pedrinhas proporcional à santinha que eu vou fazer. Porque ela sai, é só você fazer assim, ó, que a pedrinha solta, tá? E daí eu refiz a minha coroinha aqui, ó, com as pedrinhas brancas. Com essas pedrinhas aqui, ó. Eu desmembrei, fui tirando as pedrinhas e recolando elas aqui, ó. E eu colei com a cola universal. Daí troquei todas as pedrinhas pelas pedrinhas que combinam aqui com os detalhes dela, tá? E essa coroazinha aqui, ela tem, ó, um ganchinho aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na cabecinha dela, ó. E só acerta a posição que eu quero aqui, é só eu encaixar a coroazinha aqui, ó. Se vocês querem que ela fique fixa sempre, é só botar um pinguinho de cola instantânea aqui embaixo, rente, e fixá-la aqui, ó. Porque ela é bem discretinha, mas olha só. Ela é delicada, mas como tudo nela aqui já tem bastante brilho, ela fica perfeita, combina total com ela, tá? Então, a coroazinha eu só vou encaixar aqui, porque não tem mais nada além de encaixar. Ela tem ali já o ganchinho pra... Se vocês querem, vocês podem botar um pinguinho de cola, como eu falei. Vou só colar as mãozinhas dela aqui, e depois eu volto pra gente colar o tercinho nela, tá? E daí o tercinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que perfeição esse mini tercinho aqui, ó. Esse é um mini mesmo, não é nem a desenhinha. Mas olha que perfeição. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem o link das páginas e dos contatos pra comprar todos os acessórios que eu usei, tá? Ó, lindíssimo, né? Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui a colagem do bracinho, né, da mãozinha. E depois eu venho e só largo o tercinho assim, ó, por cima dessa mãozinha que tá no coração, ó. Assim, ó. Vou tirar o alfinete pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ela vai ficar assim, ó, porque daí o tercinho eu só vou largar aqui em cima também. Tá? E daí, então, eu vou finalizar toda ela aqui, e depois eu volto pra mostrar pra vocês ela já finalizada. Porque agora é só essas últimas colagenzinhas aqui, tá? Então, eu vou adiantar as minhas colagens aqui. Ó, o próprio bracinho já fica, né, porque ele tem o arame, mas eu vou... Só pra garantir que ele não vai mexer do lugar, eu vou botar ele aqui. Vou botar um pinguinho de colinha só pra garantir que ele vai ficar sempre no mesmo lugar, tá? Então, eu termino ela aqui. E volto pra trazer ela já toda prontinha, então, pra vocês. Então, finalizada a nossa santinha. Olha que linda que ela ficou. Coloquei a coroinha, não colei, só encaixei a coroinha aqui, tá? Fiz a colagem dos bracinhos aqui. Pra eles ficarem na posição que eu quero. Ó, vou virar ela pra vocês verem. Cabelinho dela atrás. O lacinho aqui no cabelinho dela, o estrado do cabelinho. Deixei o cabelo bem longo, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Eu deixei três carreirinhas pra cima da barrinha aqui, ó. Pra o cabelo dela ficar bem longo, tá? Puxei mais de ladinho. Olha que linda que ela ficou, gente. Ela tá muito delicada. Tá? Então, ó. Tá finalizada a nossa santinha. E agora, por último, essa perfeição aqui de tercinho. Eu vou pendurar aqui na mãozinha dela. Ó, claro que antes de eu mandar da cliente, eu vou botar um pinguinho de cola pro tercinho ficar sempre no lugar aqui, mas só tô mostrando pra vocês. Olha que linda que ela ficou. Então, finalizamos a nossa santinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês gostaram, não esquece de deixar um like pra mim. E fazer a tua santinha me marcar aí nas minhas redes sociais pra mim repostar o teu trabalho. Tá? Então, super beijinho e até a nossa próxima aula.